Olá galera, beleza? Vamos continuando com a série de Ryzen 2 Dark Waters, bom galera, estamos em Itacarígua de novo, onde encerrei a parte passada, e parece que aqui em Itacarígua eu vou ter alguns objetivos para fazer, a princípio é esse aqui que é o objetivo principal, eu preciso conseguir provisões, não, não é isso aqui não, eu tenho o objetivo aqui de eu conseguir mantimento, suprimento de água, é essa missão aqui sim Hum, aqui parece que tem alguma das páginas para liberar a localização do tesouro secreto do Barva de Asana Bom, eu vou falar com o Eldrick aqui também, parece que aqui tem missões de, nessa ilha para matar gárgulas Ficou muitos baús aqui em Itacarígua né, que eu não verifiquei, então agora é o momento de conseguir destrava-las Ó, liberou o oeste aqui mano, vou localizar gárgulas aqui em Itacarígua Aqui está agora o bônus ó É, não é tão bom que em bits, depois a Mara consegue Sim, 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 ela já sabe Então, o que está esperando? É, não é? É E é É uma figura, mano. Ué, eu não entendi essa aqui. Ah, aqui é pra treinar, beleza. Ah, aqui é pra treinar. Ah, aqui é pra treinar. Ah, aqui é pra treinar. Eu vou te mostrar na mapa. Apreciei. Ele marcou no mapa onde estão as gárgulas. Ok. Ah, eu vou tentar aumentar o Togenes pra sete pra aprender a Intimidação. Aqui, ó. Pronto. Intimidação, nível 2. Você realmente é. Você precisa de uma reputação. E você faz isso. Pronto. 104 de Intimidação, muito bom. Não precisa mais que 100, né? Mas... Já que tem 104, melhor que nada. Eu tinha que vender algumas coisas, mano. Esse aqui eu posso vender, ó. Esse aqui também. Machete também. Já tô pegando uma boa grana, só vendendo espada, ó. 4 mil, hein, mano. Excelente. Isso aqui eu posso vender, ó. Aqui também. E aí E aí E aí Leave it out Largo back is he I see him, he's in big trouble Can I use that for Stormwind I will be able to do quest not only one Ah, but she's not better than mine Nem a pau Nem a pau I have to really see what Look here Ah, here's the Baú do Barba de Aço Olha a página do diário I hope he has some answers I found another of your dad's diary pages I knew it, didn't I tell you? Don't get too excited Why? Show me Oh, it seems to be the last of a series of full pages So we're still two pages short of a treasure map Better than three And he left clues here on where the others are Hmm, mentions Nesir That old drunk First temple ruins Ah, okay Can't fool his own daughter What did your father mean the first temple ruins? Hmm, he must mean the native old ruins temple It's close to his grave He told me about it on the sword coast long ago Said he went for a road, but I think he just liked it Here, I'll draw you a map Hey, man Who is this Nesir? The two of them were drinking buddies on Antigua Figured it might have killed him by now Only one place to find out The Antigua Good plan Beleza Atualizo as quests, man Hello, dearie Hello, dearie I've seen you in ages I've seen you in ages I've seen you in ages It ain't about it Until that, there's nothing going on I've seen you in ages There it is Yeah, you fuck it This neighborhood rainbow is serious Well, you look good I've seen you in ages Here the corner there Allez Sodraw a game Watson a Seal Ué mano, eu me lembro que um desses caras aqui ensinava a fabricar Blood Mary, aqui ó, aprender a fazer rum Eu preciso de açúcar, açúcar e Blood Root Açúcar é aqui em baixo Aqui Receita de Painkiller ó KUN usa só açúcar, Painkiller usa açúcar e Blood Root e Grog, açúcar Vou comprar esse aqui mano O que que eu tenho bastante? Eu acho que GENERAÇÃO INCENDE E SANGUE E RUM AUMENTO 50 Vou fazer RUM Não quer dizer Grog Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui Pior que não Aqui eu vou aprender alguns truques ó Truques sujos de combate ó Truques com papagaios ó Domar macacos Domar macacos Vamos ver Ganhar um macaco Truque com papagaio Vamos ver Ah, ganhei um papagaio também Ah, ganhei um papagaio também Ah, ganhei algumas coisas aqui mano Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui Essa pistola aqui eu posso vender ó Eu tenho um monte ó É tudo pior que a minha É tudo pior que a minha Essa aqui eu não uso Essa espada aqui eu vou vender ela também mano Stormwind Que eu fiz da Quest Isso aqui eu vendo Isso aqui também eu vou vender 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 a metade disso aqui Aqui também Olha só cara o dinheiro tá subindo aí Não preciso mais de pote de intimidação Porque eu já atingi 100 Isso aqui também eu não preciso Isso aqui eu vou vender Olha só cara Vender pérola Diamante Uh, olha quanto é que vale Rubi Safira Esmeralda Jade Vender umas 11 Dinheiro tá subindo hein Nossa eu vendei 53 Isso aqui Coroa Máscara de rei Até que não vale muito isso aqui hein Uh, aqui o dinheiro vai subir mano Ó Sim Ai sim mano, fui pra 13 mil em cara A ver se eu tenho mais alguma coisa pra aprender aqui Isso aqui ó É aqui ó Só que eu tenho mais alguma coisa pra aprender aqui Ok, aqui eu tenho que ter König 9 e aqui 10 Não, mas eu já tenho König 9 Ah não, pera aí Ah, são 12 mil, falta 300 de glória Esse aqui eu posso aprender Eu quero ser melhor com truques sujos Ok, vamos ver como é que funciona isso aqui Ah, vou ter que tirar alguma coisa daqui Vou colocar isso aqui no atalho Isso aqui eu vou tirar E o Monkey Ah, eu controlo ele Ah, esse macaquinho aqui que eu tava precisando Pra conseguir acessar aquelas partes Lembra das cavernas tinha uns obstáculos pra passar por baixo, lembra? Agora eu vou poder Era isso que eu tava faltando Era isso que eu tava faltando Isso é mais como é que eu vou fazer Quero fazer minha própria arma Ah, eu tenho que ter 6 em Firearms Espera aí Pronto Esse cara é meio surdo, eu vou cortar isso aí Mano, que arma é essa aqui, velho? Será que ela é boa? Ah, esse aqui eu acho que é muito fraco Ah, mas pera aí que ele tem uma arma aqui Que é melhor que a minha, hein, mano O dano é 80 Ah, mas atira a cada 30 segundos Eu vou comprar esse esquemático aqui Pronto Vamos ver se é bom Se não for bom eu vendo pra ele Aqui, ó The Twins Ah, esse aqui ele é aqui Ele é aqui pro lugar da arma Esse aqui eu não vou usar Por enquanto Ele serve pra distrair inimigo, ó Ah, legal isso aqui, cara Caramba, cara Essa pistola é igual Essa pistola que eu fiz é igual a minha, ó Porém, ela é mais barata, ó É mesmo atributo Vendi Esse aqui também Como ele tá rendendo aqui, velho Tá rendendo muito Eu acho que pra cá eu olhei tudo, hein, mano Vamos dar uma explorada pelo Pelo litoral agora Olha aqui, não tinha pegado Parece que tá querendo ficar a noite, hein, mano Parece que as plantas estão voltando de novo Então vai ter inimigo aqui Eu vou voltar pra... Pra eu dormir, mano Que tá ficando querendo ficar a noite Não gosto muito de explorar esse jogo aqui na noite Não gosto muito de explorar esse jogo aqui na noite Não gosto muito de explorar esse jogo aqui na noite Não gosto muito de explorar esse jogo aqui na noite vou machar essas gárgulas agora esbotou todas as plantas é aqui é ali que eles estão e essa outra quest o que é? aqui são os ovos, deve estar lá em cima também é lá que eles estão, mas eu vou ficar verificando todo esse lugar de novo aqui, porque voltou os itens estou curioso para ver esse papagaio aqui, distraindo inimigos voltou os itens para pegar, mas eu não vi nenhum inimigo ainda voltou os itens para pegar, mas eu não vi nenhum inimigo ainda eu me lembro que para cá tinha deixado alguns baús, que eu não consegui destravar antes aqui também é um 90, hein? aqui também é um 90, hein? esses aqui são meio chatos de abrir eu noro eu não estava ruim, não eu vamos fazer isso não estava ruim, não o que eu 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 quanto é que eu tenho de Dirt Tricks, mas tá alto mano, caramba, de poções permanentes aumentou 7 e o pendente de pirata mais 5 acho que é pra cá mano, é aqui mesmo essa aqui é uma das minhas ilhas favoritas do jogo, na verdade é a segunda, porque a gente começa aqui o tacarigo aqui é um dos meus lugares favoritos no jogo olha aqui será que o papagaio disfarça ele fica distraído até ele sofrer o ataque, mas eu prefiro ficar com a minha pistola é que os inimigos voltaram nessa área será que vai vir demônio da areia aqui não me lembro se eu abri esse aqui em abri olha aqui ó crocodilo só esperando mano gosto muito que os inimigos voltam, vai atualizando, acho muito da hora isso que eu abri também não tenho muito como tinha antes aqui, mas voltou pelo menos toma olha ali cara Eu acho que é aquele baú ali na frente que eu não abri Esse aqui ó Skull Erring Olha aqui ó Blade Kingsword, espada do rei Será que é de alguma quest já que estava em aberto porque não atualizou nada? Ah eu já tenho, era uma quest já esse aqui ó, eu já tenho as duas partes, eu posso montar essa espada Onde é que está a Patty mano? Aqui já era Será que eles bugaram? Olha ele aqui, onde é que está a barba de aço Ok então essa área aqui tá, foi verificada Aqui também Bom eu vou para cá então Vou entrar tudo nesses templos aqui para ver se eu verifiquei tudo direito E o barba de aço se perdeu de novo E aí E aí Tchau, tchau. não me lembro se aqui tinha um baú para abrir não vou viajar rápido aqui, ver se a Patty volta agora ela voltou, estava bugada vamos ver aqui dentro aqui eu verifiquei tudo, eu só estou entrando de novo aqui porque eu quero saber daquelas entradas galera agora, agora posso usar os macaquinhos para passar por baixo aqui eu não tenho passagem, então aqui já era bom então posso ir por aqui eu vou lá por cima primeiro matar aqueles gárgulas oi 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 Vamos lá. 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 aqui tinha uns baús para abrir também Achei que ele ia passar aqui embaixo, caramba! E aqui não tivemos atualização não! Pior que nem planta voltou nessa área aqui Eu estou verificando os vendedores também para ver se eu comprei todos aqueles itens de coleção, para ver se não ficou nenhum para trás Olha aqui O Defuego não me deu o meu ouro Isso não tem nada a ver com mim, eu tenho medo Eu tenho medo, é agora Escute, eu já te pagava os primeiros 100 por minhas próprias E agora você me espera pagar por Defuego Qualquer problemas que você e ele tem, não tem nada a ver com isso Você acha que você poderia me desligar assim? Oh, ganhei 100 de ouro aqui Aqui não tem interação Aqui ó Aqui tem algumas coisas para abrir ó Oi, quem te convidou? Você está procurando algo aqui? Vamos ver uma coisa, tentar usar um macaquinho aqui, vamos ver Oh, você não é lindo? Coitado do macaco Nossa cara, mataram o macaco Ah, cara, esses caras são desgraçados demais, não há nem macaco que escapa deles Vamos ver aqui Você não pertence aqui Ai, ai, onde você veio? Eu vou pegar Eu vou pegar um monte de baixa Vem ver que você veio pra dar para fornecer, talvez? Eu vou pegar um Espada Eu vou pegar um Espada Aventura Seja bem É cara, tá ruim aqui mano, eu já sei o que que eu vou fazer, já sei, eu vou atacar esses caras aqui dentro, pra não conseguir pegar essas coisas desse baú aí. Aqui nem vale a pena pegar isso, aqui ó, máscara de prata, habilitou uma nova quest, deve ser um dos itens de coleção, deixa eu ver. Olha aqui ó, esse aqui é bom mano, esse anel, o problema é que no inicio não dava pra pegar nada aqui né, por que? Ah não. Oh cara, que baú chato esse aqui velho. Ah é aqui. Pronto. Não, não tem nada que preste mais aqui, limpei. Aqui não tem nada, me lembro. Sai caralho, sai. Nunca vi espírito sem, enfim, em forma de matéria. Esse aqui não tem nada. Vamos aqui pra cima agora. Não tem nada que eu posso fazer. Eu me lembro que pra cá tinha uma caverna aqui, mas... Eu me lembro que tinha passagem aqui. Não, aqui não tinha. Eu me lembro que pra cá. 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 aqui e pouca coisa agora para verificar e aí a gente vai pra provavelmente na próxima parte a gente vai para sair ele aqui ó essa aqui deve ser a ilha do tesouro da que faz parte da delicina do tesouro do barba de aço bom galera vou encerrando aqui mais uma parte da série de Ryzen 2 Darkwaters obrigado a todos e falou